Santa Missa pela alma de Manuela Bolarinho Peixoto Fanfa, de Portugal, pela alma de Casimiro Bonato, Missa de sétimo dia pela alma de João Luiz Simão, Santa Missa pela conversão dos pecadores e libertação das benditas almas do Purgatório, e pela alma de Paulo Negri e Dona Aurora Zanatti Negri, e pela saúde do Padre Tobias, Padre Rômulo, e de Dona Rosinha, e de Sr. Fernando Silva e Ruth Negri Campos. Primeira comunhão e crisma de Daniel Hipólito de Faria Moura. Também hoje terá início aqui na igreja após a missa a novena da arca, então convidamos todos a permanecerem na igreja para o primeiro dia da novena. E também por todas as intenções que estão nos livros, e por todos que nos acompanham através da internet e rádio Camboriú. Solenidade da ascensão do Senhor. Ele subiu aos céus. Também dia mundial das comunicações. O Senhor ressuscitado retorna à Galiléia. Ali ele anunciou o evangelho do reino. Nesse lugar de fronteira, ensinou e formou seus discípulos, que se dispersaram quando ele, o pastor, foi ferido de morte. Ressuscitado retorna ao local do início de sua missão para confirmar seus seguidores na tarefa de evangelizar. Também como discípulos missionários, somos todos chamados a continuar os passos do ressuscitado, levando sempre uma boa notícia do reino às pessoas. Nesse dia em que comemoramos o Dia Mundial das Comunicações, sejamos bons comunicadores da bondade e do amor misericordioso do Pai. Cantemos. Lá nas alturas está nosso Pai, Com o Seu Filho olhando a terra, Seu próprio Espírito está nos pedindo, Sim, para o amor e não para a guerra. Quem ama mesmo não pode odiar, Quem ama mesmo segue os passos teus, Irmãos queridos, vamos amar, Como o amor, o Filho de Deus. Irmãos queridos, vamos amar, Como o amor, o Filho de Deus. Vamos unir-nos ao coração, Sim, para o amor, violência, não. Vamos unir-nos ao coração, Sim, para o amor, violência, não. Amor. Na nas alturas está nosso Pai, Com o Seu Filho olhando a terra, Seu próprio Espírito está nos pedindo, Sim, para o amor e não para a guerra. Quem ama mesmo não pode odiar, Quem ama mesmo segue os passos teus, Irmãos queridos, vamos amar, Como o amor, o Filho de Deus. Irmãos queridos, vamos amar, Como o amor, o Filho de Deus. Vamos unir-nos ao coração, Sim, para o amor, violência, não. Vamos unir-nos ao coração, Sim, para o amor, violência, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, O amor do Pai, Comunhão do Espírito Santo, Estejam convosco. Seja Deus que nos enlouro no amor de Cristo. Essa missa é uma intenção especial Para o aniversário de Maria de Jesus Coelho. Colocamos nessa missa a nossa família, Nossos parentes e amigos, Nossos queridos falecidos, Nossos doentes, Também nossas sojas, Pedindo perdão, Com ato penitencial, Cantando. Amém. Piedade pelo não que eu te disse, Se me chamas, Te respondo que sim, Piedade, Piedade, Piedade Senhor, Piedade, Piedade de mim, Piedade pelo não que eu te disse, Se me chamas, Te respondo que sim, Piedade por ter duvidado, Quando ouvir Tua voz me chamar, Piedade para o meu coração, O que eu quero é só Te adorar, Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, Rei dos céus, Deus Pai, Todo poderoso, Nós vos adoramos, Nós vos glorificamos, Nós vos damos graças, Por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênito, Senhor Deus, Poder de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica, Vós que estáis à direita do Pai, Tende piedade de nós, Só vós sois o Santo, Só vós o Senhor, Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, Na glória de Deus Pai, Amém. Oremos, Ó Deus Todo-Poderoso, Ascensão de vosso Filho, É a nossa vitória, Fazem-nos resultar de alegria, Pervorados da santa graça, Membros do seu corpo, Somos chamados na esperança, Participar da sua glória, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Leitura do Ato dos Apóstolos, No meu primeiro livro, Ó Teófilo, Já tratei de tudo o que Jesus fez, E ensinou, Desde o começo, Até o dia em que foi levado para o céu, Depois de ter dado instruções, Pelo Espírito Santo, Aos apóstolos, Que tinha escolhido, Foi a eles, Que Jesus se mostrou vivo, Depois de sua paixão, Com numerosas provas, Durante quarenta dias, Apareceu-lhes falando, Do reino de Deus, Durante uma refeição, Deu-lhes esta ordem, Não vos afasteis de Jerusalém, Mas esperai a realização, Da promessa do Pai, Da qual vós me ouvis falar, João batizou-o com água, Vós, porém, Sereis batizados com o Espírito Santo, Dentro de poucos dias, Então, Os que estavam reunidos, Perguntaram a Jesus, Senhor, É agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu, Não vos cabe saber os tempos, E os momentos que o Pai determinou, Com a sua própria autoridade, Mas, Recebereis o poder do Espírito Santo, Que descerá sobre vós, Para seres minhas testemunhas, Em Jerusalém, Em toda a Judéia, E na Samaria, E até os confins da terra, Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, À vista deles, Uma nuvem o encubriu, De forma que seus olhos, Não podiam mais vê-lo, Os apóstolos, Continuavam olhando para o céu, Enquanto Jesus subia, Apareceram então, Dois homens vestidos de branco, Que lhes disseram, Homens da Galileia, Por que ficais aqui parados, Olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, Virá do mesmo modo, Como viste partir para o céu, Palavra do Senhor. Por entre aclamações, Deus se elevou, O Senhor subiu ao toque da trombeta, Por entre aclamações, Deus se elevou, O Senhor subiu ao toque da trombeta, Povos todos do universo, Batei palmas, Gritai a Deus aclamações de alegria, Porque sublime é o Senhor, O Senhor o Deus altíssimo, O soberano que domina toda a terra, Por entre aclamações, Deus se elevou, O Senhor subiu ao toque da trombeta, Salmo de ai, Salmo de ai ao nosso Deus, Ao som da harpa, Salmo de ai ao som da harpa, Ao nosso rei, Deus reina sobre todas as nações, Por entre aclamações, Deus se elevou, O Senhor subiu ao toque da trombeta, Porque Deus é o grande rei de toda a terra, Ao som da harpa, Acompanhai os seus louvores, Deus reina sobre todas as nações, E está sentado no seu trono glorioso, Por entre aclamações, Deus se elevou, O Senhor subiu ao toque da trombeta, Por entre aclamações, Deus se elevou, O Senhor subiu ao toque da trombeta, Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, O Pai a quem pertence a glória, Vos deu um espírito de sabedoria, Que vô-lo revele, E faça verdadeiramente conhecer, Que ele abra o vosso coração a sua luz, Para que saibais, Qual a esperança, Que o seu chamamento vos dá, Qual a riqueza da glória, Que está na vossa herança com os santos, E que o imenso poder, Ele exerceu em favor de nós que cremos, De acordo com a sua ação, E força onipotente, Ele manifestou sua força em Cristo, Quando o ressuscitou dos mortos, E o fez sentar-se à sua direita nos céus, Bem acima de toda autoridade, Poder, potência, Soberania, Ou qualquer título que se possa mencionar, Não somente neste mundo, Mas ainda no mundo futuro, Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés, E fez dele, Que está acima de tudo, A cabeça da igreja, Que é o seu corpo, A plenitude daquele que possui, A plenitude universal, Palavra do Senhor, Eis que estarei convosco, Todos os dias, Até o fim do mundo, Aclamemos o Santo Evangelho, Cantando, Jesus, Jesus me chamou, Eu vou, Para trabalhar, Eu vou, Se a hora é essa, Eu vou, Evangelizar, Eu vou, De braços cruzados, Não posso ficar, Preciso de Deus, Preciso amar, Então, meus irmãos, Esse é o momento, Se Cristo nos chama, Não percamos tempo, Então, meus irmãos, Esse é o momento, Se Cristo nos chama, Não percamos tempo, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo São Mateus, Glória a Vós, Naquele tempo, Os ondas dos discípulos, Foram para a Galiléia, Ao monte, Que Jesus lhes tinha indicado, Quando viram Jesus, Prostraram-se diante dele, Ainda assim, Alguns duvidaram, Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada, No céu e sobre a terra, Portanto, Ide e fazei discípulos meus, Todos os povos, Batizando-os em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo, E ensinando-os a observar, Tudo o que vos ordenei, Eis que eu estarei convosco, Todos os dias, Até o fim do mundo, Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor, Festa da Ascensão de Jesus, É o triunfo final de Jesus, Ele sobe ao céu, E sobe com toda a nossa natureza, A igreja, Santo Agostinho, Os doutores falam, Onde está a cabeça, Está todo o corpo, Jesus é a cabeça, Do corpo da igreja, Então, Nós, De certo modo, Já estamos lá em cima, Só vejam, O mistério, Da asceição de Jesus, E as leituras, Capricham nos pormenores, Vejam, Sabemos o que aconteceu, Maria Madalena, Vai ao sepulcro, De madrugada, No domingo, Um grande terremoto, Acontece, Quando um anjo, Desce do céu, Remove a pedra do túmulo, Sua veste luminosa, Como relâmpago, Branca como a neve, Os guardas do sepulcro, Ficam amedrontados, Ficam como mortos, E o anjo fala para as mulheres, Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, E de dizer aos discípulos, Que ele não está mais aqui, E de a Galileia, Lá, Vocês vão encontrar Jesus, 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 Vem ao encontro das mulheres, E elas, Abraçam os pés de Jesus, Soldados, Estavam guardando o túmulo, Ficam apavorados, Vão às cidades, Contar tudo o que viram, Soldados, Romanos, Uma cidade, São testemunhos, Da ressurreição de Jesus, Os sacerdotes se reúnem, O que nós vamos fazer? Ele ressuscitou, Não podemos negar, Então, Dão dinheiro para os guardas, Espalhem por aí, Vocês estavam dormindo, Vieram os discípulos, E roubaram o corpo, Então, vejam, Que graça mentira, Santo Agostinho comenta, Essa mentira, Fala, Testemunhos que estavam dormindo, Quem é que acredita, Num testemunho que estava dormindo? Guardas dormindo, Quem é que acredita? E também, Soldado romano, Não dormia no posto de guarda, Se dormisse no posto de guarda, Era condenado a morte, Veja, Quanta mentira, Está por trás disso, E quanto por menor, A narração de São Mateus, Jesus então, Dá uma ordem, Ide por todo mundo, Pregar o evangelho, A toda criatura, Vejam, Requinte da narração de São Mateus, Aí entra tudo, O céu, A terra, Os amigos, Os inimigos de Jesus, Verdades e mentiras, Os personagens, Maria Madalena, O anjo que renova a pedra, Guardas apavorados, Jesus e as mulheres, Sumos sacerdotes, Discípulos da Galileia, Quantos por menores, Quanta coisa, Aconteceu nesse dia, E nós estávamos lá, Nós pertencemos ao mistério, De Jesus, O que acontece com Jesus, Acontece conosco, Jesus está no céu, A cabeça está no céu, O corpo já está no céu, Vamos agradecer a Jesus, Esse privilégio, Participar da festa da ascensão, Da sua ascensão, Da sua vitória, Amém, Crê em Deus, Pai, Amém, Céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu nome, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder, E o Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu-se de Ponce Pilatos, Foi crucificado, Muito sepultado, Desceu aos infernos, Ressuscitou ao terceiro dia, E os céus, Está assentado à direita, De Deus Pai, Todo-Poderoso, Onde há de vir a julgar, Os vivos e os mortos, Crê no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Queridos irmãos e irmãs, Chegou o momento, Colocarmos nossos pedidos, Nas mãos de Deus, Tenhamos cada vez mais, Coragem, De assumir fielmente, A responsabilidade, De seguidores, Dos passos, De restos do Estado, Nossa resposta será, Senhor atendei a nossa prece, Senhor atendei a nossa prece, Para que a ascensão de Jesus, Nos liberte da escravidão, Das coisas do mundo, E confirme em nós, A certeza de que somos cidadãos do reino, Rezemos, Senhor atendei a nossa prece, Pela nossa igreja da obediência a Deus Pai, Para que continue fiel, A sua missão, De anúncio do reino de Deus, Rezemos, Senhor atendei a nossa prece, Para que guiados, Pelo Espírito Santo, Possamos assumir, Sempre mais, O mandato de Jesus, Vão pelo mundo inteiro, E anunciem a boa nova, A todos os povos, Rezemos, Senhor atendei a nossa prece, Para que os meios de comunicação social, Sejam fiéis a missão, De promover a dignidade humana, E os valores que geram a vida, De todos e para todos nós, Rezemos, Senhor atendei a nossa prece, Pelos nossos sacerdotes, Pelos consagrados e consagradas, E divulgadores da palavra viva de Deus, Rezemos, Senhor atendei a nossa prece, Pelo nosso profeta Pedro II, E sua família, Rezemos, Senhor atendei a nossa prece, Ó Pai, Desejais que todos caminhem, Em direção a Cristo, Plenitude, Realização definitiva, Da criação, Concedem-nos, Possamos colaborar, Com o vosso projeto, Para a nossa salvação, Vossa glória, Em Cristo nosso Senhor, Sobre a mesa vai o vinho, Também junto vai o pão, Representa a corpo e sangue, De Jesus nosso irmão, A mesa do Senhor já está preparada, Vamos todos receber a Santa Róssia consagrada, A mesa do Senhor já está preparada, Vamos todos receber a Santa Róssia consagrada, Ele é Pai, Ele é Pai, Ele é Pai, É nosso Rei, É Deus vivo no altar, E morreu crucificado, Para todos nos salvar, A mesa do Senhor já está preparada, Vamos todos receber a Santa Róssia consagrada, A mesa do Senhor já está preparada, Vamos todos receber a Santa Róssia consagrada, Orar irmãos e irmãs, Que o nosso sacrifício seja aceito, Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor por todos nós, Para a glória do Seu nome, Para o nosso bem, E de toda a Santa Igreja, Ó Deus, Nós nos apresentamos este sacrifício, Para celebrar a admirável ascensão de vosso Filho, Concedei, Por esta comunhão, De dons entre o céu e a terra, Nos elevemos com Ele, Que a Pátria Celeste, Por Cristo nosso Senhor, Amém, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, Nosso coração está em Deus, Temos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e nossa salvação, A verdade é justo e necessário, Nosso dever e salvação, Damos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, Por Cristo Senhor nosso, Ele após a ressurreição, Apareceu aos discípulos, A vista deles subiu aos céus, Afim de nos tornar participantes de sua divindade, Por isso, O mundo inteiro, Resulta de alegria pascal, Os anjos no céu, Os homens e mulheres na terra, Unidos a todas as criaturas, Proclamam Vossa glória, Dizendo, Aúma a sua voz, Santo, 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 Senhor Deus, Segue a terra, O nome da Vossa glória, O nome da Vossa glória, A verdade é o Pai, Vosso é santo, Quanto de toda a santidade, Santificai, pois, Esta referenda, Eu amando sobre ela, Vosso Espírito, Afim de que se tornem para nós, O corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso, Estando para ser entregue, Abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, Deu graças, O partiu, E deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, Que será entregue por vós, Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, E o graças novamente, Eu dei aos seus discípulos, Dizendo, Tomai todos e bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Será derramado por vós e por muitos, Para a remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim, Eis o mistério da fé, Celebrando, Pois a memória da morte e ressurreição de vossa filha, Nós lhes oferecemos ao Pai, O pão da vida, O cálice da salvação, Nós agradecemos, Que nos tornasteis dignas, Estar aqui na vossa presença, E vos servir, E nós vos suplicamos, Que participando do corpo e sangue de Cristo, Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, Num só corpo, Lembrai-vos, O Pai da vossa igreja, Que se faz presente pelo mundo inteiro, Que ela cresça na caridade, Com o nosso caríssimo profeta, Pedro II, E todos os ministros do vosso povo, Lembrai-vos também, Dos outros nossos irmãos e irmãs, Que morreram na esperança da ressurreição, De Padre Francisco Marini, De Monsenhor José Fernandes Oliveira, De Portugal, De meus pais, Paulo Negri e Dona Aurora, Aurora Zanatta Negri, E dos falecidos da família do seu Pedro II, E dos falecidos da família do Dona Ladir, E de todos os que partiram desta vida, Acolhei-os junto a vós, Na luz da vossa face, Enfim nós vos pedimos, Tende piedade de todos nós, E dai-nos participar da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Com os santos apóstolos, Com São José, Com Santo Antônio, E todos os que neste mundo vos serviram, Afim de vos louvarmos e glorificarmos, Por Jesus Cristo, O vosso Filho. Por Cristo, Com Cristo, Em Cristo, A voz de Deus Pai Todo-Poderoso, Na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, Agora e para sempre, Rezemos confiantes, Para a ação que o Senhor nos ensinou, Pai Nosso, O Senhor nos ensinou, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso bem, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O bom nosso de cada dia, Perdoai as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos os nossos bebedores, E não deixei-nos de todos os males, Oh Pai, Dai-nos hoje a vossa paz, Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, Protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador, Nosso Senhor reino, O poder e a glória, A paz e a cintura, Senhor Jesus Cristo, Disseste aos vossos apóstolos, Que vos deixo a paz, Vos dou a minha paz, Não eleis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dá-lhe segundo o vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sois Deus, O Pai e o Espírito Santo, Amém, Senhor esteja convosco, Deus está no meio de nós, 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 Feliz convidado para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno, que entrei em minha morada, mas dêem a sua palavra e serei salvo. Sou Deus e sou Jesus, eu sou a Tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja sempre alerta, não esqueças de mim, as horas se aproximam pra chegar o fim. Aqueles que não seguem os passos meus, pois nunca chegará a conhecer a Deus. Eu sou o Teu Senhor, eu sou a Tua luz, eu sou o Teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a Tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o Teu Senhor, eu sou a Tua luz, eu sou o Teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a Tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja em oração, não perca Teu tempo, eu poderei voltar a qualquer momento. Leia o Santo Livro, o que prometi, nada escapará, pois eu vou cumprir. Eu sou o Teu Senhor, eu sou a Tua luz, eu sou o Teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a Tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o Teu Senhor, eu sou o Teu Santo, eu sou o Teu Senhor, eu sou o Teu Senhor, eu sou o Teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a Tua vida, o mais puro encanto, sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o Teu Senhor, 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 eu sou o Te Eu irei mergulhar Com as asas do amor Eu irei voar A Jesus que é o amor eterno Eu irei sem cansar Amar e ser amada por Deus Voar e amar Eu irei sem cessar Com Maria, minha mãe Eu irei Voar e amar Eu irei sem cansar Amar o amor que não é amado Assim sempre a cantar Elevando os corações Vivendo na esperança de converter Meus irmãos Para amar e ser amado Por Jesus e Nazaré Que a mão sem ser amado Ele sofrer Voar e amar Eu irei sem cessar Com Maria, minha mãe Eu irei voar Voar e amar Eu irei sem cansar Amar o amor que não é amado Com menino Jesus Pureza e humildade Aprendendo com Ele A viver na simplicidade A viver na simplicidade Vivendo nesse mundo Olhando para o céu Buscando o amor que não é amado Buscando o amor que não é amado E enfim Voar e amar Voar e amar Eu irei sem cessar Com Maria, minha mãe Eu irei Voar e amar Jesus Oh Senhor Tende compaixão Os que não sabem Perdoar Em seus corações Só amargura Pois não sabem Ofertar A maior Da diva criada Perdoar 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 O perdão Transforma Ressuscita O perdão O perdão Da sentida A vida Oh Senhor Na minha oração Quando peço Para me perdoar Eu vos peço com mais necessidade Que o perdão me ensineis a dar Pois é a maior onda diva criada Perdoar, perdoar Quem perdoa, transforma, ressuscita Quem perdoa, dá sentido a vida Se eu não perdoar Deus não me perdoará Se eu não perdoar Deus não me perdoará Pois a maior onda diva criada É perdoar, perdoar O perdão transforma, ressuscita O perdão dá sentido a vida Nós te louvamos Mãe admirável Por vossos filhos Sempre olhando Por seu amor sincero Nós te louvamos Mãe admirável 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 Amor Mãe Admirável Nós Dê Seu Amor Adeus E nunca os meus braços Com Tua lei Senhor E nunca os meus braços Chegaram tão alto Seguei os meus olhos Com Tua luz Senhor E nunca os meus olhos virão tão longe Só desde que te dei a minha alma, Senhor Ela agora é mesmo minha Por isso hei de subir até a vida Despedaçando meu corpo na subida Hei de fazer florir a sucena em meus lábios Hei de apertar a mão que me castiga Hei de beijar as cinzas dos escombros Hei de esmagar a dor Fazer aqui, Senhor A tua cruz sobre meus ombros Só desde que te dei a minha alma, Senhor Ela agora é mesmo minha Por isso hei de subir até a vida Despedaçando meu corpo na subida Só desde que te dei a minha alma, Senhor Ela agora é mesmo minha Por isso hei de subir até a vida Despedaçando meu corpo na subida 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 Amém. 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 Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, aleluia. Oremos, Deus eterno e Todo-Poderoso, nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu. Fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós nossa humanidade. Amém. 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 Salve, rainha. Salve, rainha. Glória por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, rainha. 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 Desde o momento que eu subi lá para cima para tocar o tecado, na minha cabeça ainda não apagou as palavras. Sabes como é que eu vou receber os meus convidados? É assim como estás vendo aqui dentro dessa igreja. Você vê aqui as coisas, hein? Pense bem. Sabes como é que eu vou receber os meus convidados? Como estás vendo aqui dentro dessa igreja. Na tua porta muitas vezes eu quis entrar, mas os teus trajes ridículos não me deixam entrar. Essa foi a resposta aqui para mim. Sabes como é que eu vou receber os meus convidados? Desse jeito. Do contrário, não vai entrar. Todos serão livres, como os pássaros. A mensagem de hoje, do dia 1º de junho de 2014. Diz, em tuas mãos está tudo aquilo que já foi escrito pelos grandes profetas, que um só virá para dar vida aos que vierem a obedecer todos os seus mandamentos, como é a Bíblia e o livro A Palavra Viva de Deus. Só este nome já diz tudo. Para que serve uma colher? Não é para levar a comida à boca. O mesmo procedimento são estes dois livros. As palavras que estão no livro são alimento para as almas. Se não fosse, não existiria santos. Seria só Deus. Mas por sua tão grande misericórdia, quis que os homens aprendessem a obedecer através das escritas. E essas que venho te passando, meu filho Pedro II, mostram tudo como devem estar preparados. Vê que é uma conversa entre nós. Palavras por palavras que já foram escritas e muito mais do que qualquer um tesouro. Sim, porque tudo isto é o que vem sustentando toda a natureza. Significa que seguros estão nas mãos de Deus. Quem vem levando ou quem vem lendo e obedecendo, sendo que fora disso, nenhum entrará em meu novo reino que está para vir. Um caminho já andado, neste sentido, para quem vem nesta direção, que não tem como errar, vendo na frente dos seus olhos uma luz que jamais se apagará. E esta luz és tu, meu filho. Por isso estou te enviando em minha frente para eu, aliás, na minha frente, como eu fiz com os outros grandes profetas. Estou fazendo contigo também, para preparar o meu povo que vem sendo escolhido por mim, que sou a força de toda a natureza. Quando se trata de uma carta como esta, que vens recebendo todos os dias, torna-se mais difícil, aliás, mais fácil de entender melhor como se deve estar preparado para o grande momento que vem se aproximando, de junto estares na minha presença, na hora da escolha. Jamais deixarei um só fora do meu novo reino que está pronto para vos entregar e desfrutarem da nova vida que todos terão, sem mais precisar dessas coisas do mundo. Todos serão livres como os pássaros. Meus anjos já vêm mostrando como será para cada um que vem cumprindo com suas obrigações que estão nesses dois livros. A Bíblia e a Palavra Viva de Deus. Divino Espírito Santo e Pedro II. Vocês veem como é as coisas, não é? Será que é coisa que eu invento na minha cabeça? Será que você ainda acredita? Ou você tem dúvida? Como é que uma pessoa pode estar pensando no quê? na hora que você está tocando, cantando, vai entrar ou uma coisa como entrou? Receberei meus convidados assim como vocês estão vendo aqui dentro da minha igreja? A obra é do Espírito Santo, só pode, não é? Não tem outra? Outro meio. Então, nós devemos pensar bem. Se aqui ele está dizendo meus convidados serão esses como vocês estão vendo, e quando chega na sua casa, na minha, de qualquer um, que está tudo mal vestido, ou você acha que Deus vai entrar, Jesus vai entrar, pode tirar o café, pode tirar. Essa coisa negativa que você tem na cabeça, se você achar que isso, não, não tem problema, que manda é o coração. Eu não vou dizer quem é a pessoa, mas teve um do parente mesmo, muitas vezes eu falei, olha, cada vez que eu venho aqui, por que não ponho uma saia, um vestido? Não. Aqui manda é o coração, manda é o coração. Puxa, quantas e quantas vezes eu pedi, ponha, está sofrendo, ponha o vestido, e sabe, nessa altura, Deus vai ter piedade de você? Não. E manda é o coração, não tem nada a ver. E para você ver o que é as coisas? Essa pessoa, estava na UTI, no hospital aqui, do Banho de Arcamborio. Todos que estavam na UTI, tinham sua roupa, ela estava nua. Sim, depois de morta, para que botar a roupa? se em vida não motou, está morrendo, então não precisa de roupa. É uma realidade. Quantas e quantas vezes eu, conversando, eu disponho, não custa nada. Não, mas que manda é o coração, não tem nada a ver. E justamente, a última hora que Deus permitiu, vai lá. E eu fui lá. Só um paninho, só um paninho, aqui em cima, vocês sabem, o resto, tudo completamente nua. E os outros, tudo bem vestido. Isso é para mostrar que se em vida, não faz o que Deus pede, na morte não adianta mais. Porque na morte, não vai botar um maior, não vai botar uma coisa, não, põe um vestido, a mulher, um homem, quando é a sua calça, a camisa, até vai de gravata. Para que isso aí? Depois de estar morto, tem que fazer em vida. Não é assim não. Se você quando chegar a ver os anjos que vai vir, cada um para confortar, pelo que vai acontecer, aí você vai ver, meu Deus, eu perdi essa chance. Perdi porque você é temoso ou temosa. Você não aceita a verdade. É isso que está acontecendo na face da terra. Quando eu voltar, onde é que está? Onde é que eu vou encontrar a fé? Só de boca não adianta para mim. Não existe no céu uma pessoa que mostre o seu corpo. Não existe isso. Só na terra que mostra. Lá é só aqui, daqui para cima. E a mão, e os pés. Mas a mulher é temoso? Não. Para quê? O calor não me deixa, eu tenho que ser assim. Então tem assim. o exemplo que Deus dá. Qual o animal que tira o seu pelo? Qual o passarinho que tira a sua asa? Só o homem e a mulher que faz isso porque o diabo pede. Que é o maior, que visa nos olhos do homem ou da mulher é o desejo da carne. E o diabo, ele faz, ele tenta. Não tem outro jeito de atentar, é assim. Está na internet, que é uma pior vergonha até hoje que eu vi na minha vida. Está? O quê? Os estudantes, está lá na internet, não estou mentindo, está lá na internet. Os estudantes de medicina no Rio de Janeiro, quase tudo nu, fazendo como fosse ali no hospital e tal, mulher e tudo. Mas no verdadeiro inferno. O que é que nós vamos esperar daqui para frente? O que é que vamos esperar daqui para frente? É provocação isso aí, gente. Ora, esperar como? Um mau exemplo desse? Será que ninguém está entendendo que isso é o fim? como agora na quinta-feira, quando eu recebi a mensagem, você vê que coisa, nunca aconteceu isso. Recebi a mensagem, gravemos todo dia, eu e a Graziele, gravemos todo dia para enviar para a rádio, para meio-dia, meio-dia 15, de segunda a sexta saiu o programa. na quinta-feira, muitas pessoas, não foi um nem dois, foi muitas pessoas. Eu não chorei na gravação, não chorei, não tinha razão para chorar, mas na mensagem vinha dizendo, não vão pensar que é um susto, não vão pensar que é um susto, pelo que vai acontecer. E pareceu Jesus chorando. Várias pessoas, eu vi o Jesus chorando. Agora você imagina se ele chegou a chorar e que na mensagem dizia, não vão pensar que é um susto. O que é que vai para acontecer? De repente você não está preparado dentro da sua casa, está mal vestida, não tem mais volta. não tem mais volta. A pessoa tem que ser completa, gente. Desde o momento que eu recebi de Deus esse chamado, foi uma coisa que ele, a primeira coisa que ele pediu, lute, meu filho, pela veste. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Mas tem a pessoa que não quer, não quer aceitar de maneira alguma. Por quê? Qual é o problema que vai trazer para a pessoa tanto com sua veste, meu Deus do céu? Qual é? Uma pessoa, quando vai servir o exército, ele sai daqui como eu, mas naquela época eu não tinha isso. Sai daqui de short, sai daqui sem camisa, chega lá, não vai pensar que é como aqui fora, não. Lá tem que ter a sua farda para chegar na frente do comandante. Tem que estar prontinho, preparado. Se chega um cabeludo, já é passa, tesoura na hora. Se chega de brinco, arranca tudo fora. Na presença de Deus, não, como está assim, não tem nada, não matei, não roubei. Não é assim, não. De maneira alguma. Por isso, todos serão chamados, poucos escolhidos. É isso aí, gente. Feliz de vocês, que vocês estão acreditando. Porque quando chegar na hora, diz a Sagrada Escritura, não corra buscar a tua roupa porque não dá mais tempo. Você imagina como está esse mundo de hoje, a humanidade. Onde é que se vê quase? Se vê uma mulher na rua com seu vestido, sua saia? Não, não. Isso já era. Isso já era. Não tem nada a ver. Pois é. Olha aí. Será que eu inventei essa palavra? Sabes como é que eu vou receber os meus convidados? É assim, desse jeito que vocês estão vendo aqui dentro da igreja. Fora disso, não entrará. Fora disso, não entrará. Então, a tua casa também é uma igreja. E faça que ela mereça a presença do Divino Espírito Santo. Porque se não fizer a vontade do Divino Espírito Santo, ali não está a luz de Deus. você pensa que está, mas não está. Faça isso, gente. Porque a hora, o momento está se aproximando. Em nome da Santíssima Trindada, que está nos ouvindo através da rádio Camboriú e muitas outras emissoras, como pela internet, que vai até o... lá no outro lado do mundo, nesta hora, quem estão me vendo? Há pessoal no Japão que nos telefona, pessoal do Canadá, Portugal, Alemanha e assim por diante. Há essas pessoas que também quero abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria José. Bom dia. Eu não estou em condição. Estou caindo de pé. Eu estou muito fraco. Então, tenho medo de cair da minha mão a hóstia. por isso que Salpão e Tobias fiquem carregados. Um leve em consideração. Salpão e Tobias fiquem carregados. Um leve em consideração. Vamos dar início à novena da Arca que começa hoje. eu peço que todos acompanhem bem devagar para quem está assistindo consiga acompanhar também. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração da Santíssima Trindade. Pai Eterno, pela bondade tão grande que tem o Senhor, sinto-me como um pequeno grão de areia. Meu Deus, pelo poder que tem o vosso Filho Jesus, muito simples sou um pequeno instrumento em vossas mãos. E na riqueza que é o Divino Espírito Santo, a minha alma é muito pobre e o meu coração. Ó Mestre, em cada irmão que sofre, faça que eu sirva também, porque eu sei que a caridade é fruto da Santíssima Trindade para sempre, sempre. Amém. Jesus, meu Salvador, faça que na hora de minha morte ou quando o Senhor voltar, eu não esteja desprevenido. Ponha dentro do meu coração toda a graça que vier de suas santas mãos, para que eu também possa ser seu. Divino Amor, das trevas não terei medo se eu for merecedor, mas se minha alma falhar, daí sim, a escuridão, sei que vai me causar pavor. por isso, meu Deus, tenha piedade de mim. Sei que sou um pecador, mas se o Senhor quiser, eu posso ter esse merecimento. Vamos agradecer ao nosso bom Deus por ele ter nos enviado o profeta Pedro II, como enviou o João Batista, para anunciar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Oração da Arca. Divina Arca, tesouro escondido de Deus, obra do Espírito Santo, tu foste criada para encerrar os segredos do Altíssimo. Guardai também a minha alma dentro de ti e me conserve para Deus, meu Pai, e fidelíssimo Esposo da alma humilde. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Maria, Maria, que concebeu amor, ó Cristo nosso Senhor, Mãe, generosa, rogai por nós os pecadores, Mãe querida. Amém. 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 Amém.